Com o avanço da vacina, algumas cenas começam a ficar mais comuns. A gente já mostrou aqui, inclusive, num hospital particular, e dessa vez o Hospital Municipal São José, que desativou uma das alas exclusivas para a internação contra a Covid-19, tem uma solução para mostrar para a gente aí uma situação que causou muita emoção. Mas aí eu quero chegar aqui mais uma vez no telão para conversar com a Sabrina Guiar, que volta a fazer uma participação ao vivo conosco, agora para trazer uma notícia mais do que gostosa, emocionante e vibrante, né, Sabrina? Conta para a gente os detalhes de tudo isso, como aconteceu. Não é para menos toda essa emoção, não é, Kelly? A gente está falando de um momento em que uma ala fechada por conta do avanço da vacinação que possibilita cenas como essa. Então isso aconteceu no Hospital Municipal São José, o Hospital Municipal São José, que desde o início da pandemia, tem sido um dos grandes, né, é uma das grandes referências em relação à pandemia, e regada a música, regada a aplausos, a gente até pode observar na imagem aqui, quem abre a porta é o Secretário Municipal de Saúde, Jean Rodrigues, em seguida vão passando servidores, que vale também destacar desde o início da pandemia o quanto se dedicam. muitas vezes com situações que o profissional e o pessoal chegaram, porque Jean Ville passou, infelizmente, de 2 mil mortes desde o início da pandemia, são 2 mil e 6 mortes, e o Hospital Municipal São José teve essa conquista, então. Fechou uma das alas da UTI exclusivas para a Covid-19, isso um ano e 18 meses após o primeiro caso confirmado aqui na cidade. Isso, segundo a própria Secretaria de Saúde, é porque houve uma redução bem considerável nas últimas duas semanas, o que possibilitou, portanto, que esses 18 leitos, eles vão poder, portanto, ser liberados para outras demandas, 18 vagas que passam a ser liberadas para outras demandas. Vale também a gente falar dessa superação, dos desafios, a pandemia ainda está aí, não acabou, mas quando a gente fala na vacinação e para as pessoas também entenderem, a vacina garante os 100%, não, mas ela pode garantir mais cenas como essa. Essa ala exclusiva da UTI fechada no Hospital Municipal São José, são 18 vagas que passam a atender outras demandas, existem ainda no hospital 26 leitos, que aí são outras duas alas exclusivas para a pandemia. Hoje, aqui na cidade, 110 pessoas estão internadas por conta da Covid-19. muita emoção, música Quão Grande És Tu, ao som do saxofonista, para a gente então falar, porque o nome dele também é o Oswaldo Neto, que esteve ali para aquele momento de muitos aplausos, emoção, e o fechamento ali, a porta no final fechando, papel amassando e jogando fora, fechada essa ala que atende agora a outras demandas.